Eu vou mostrar pra vocês aqui ó, como cortar grama da forma correta, beleza? Olha só, eu já deixei já na pegada aqui pra vocês verem, aqui pessoal ó, tá a grama alta né, com 3 centímetros e meio mais ou menos, 3 centímetros aí por aí, e ali eu deixei bem baixinha, com 1 centímetro mais ou menos. Mas por que que nós temos pessoal, que deixar a grama assim alta, um pouco alta, bem fechadinha, justamente pra que a erva daninha, ela não venha a crescer, não venha a progredir no meio do seu gramado, beleza? E também a questão da estética né, você vê que ali ó, tá aparentemente seca né, porque como ela cresce um pouco, aí fica seca por baixo, e a estética como fica ó, olha só a diferença, desse gramado aqui com 3 centímetros e aquele ali com 1 centímetro. Então, bem mais bonito você deixar o gramado bem mais altinho assim né, outra coisa pessoal ó, a questão dos matinhos, esses matinhos aqui pessoal, eles precisam da luz do sol, pra crescer né, pra se desenvolver. E quando você deixar a grama daquele jeito ali ó, o solo fica exposto, bem exposto, aí vai acabar crescendo, esses matinhos ali no meio, mas quando você deixar a grama desse jeito aqui, esses matinhos aqui, não vai ter a luz do sol, porque a grama tá desse jeito aqui ó, tá desse jeito, bem fechadinha, E a luz do sol não vai penetrar até o solo lá, pra que esses matinhos aqui ó, não venha a crescer aqui dentro aqui, beleza? Então essas são as duas coisas, a questão da estética né, que fica bem mais bonito o gramado, ó como fica mais verde ó, bem mais verdão do que daquele jeito ali ó, com o solo exposto, valeu? E a questão do matinho, entendeu? Eles precisam também, eles precisam ser vivos também né, eles precisam da luz do sol pra crescer né, fazer a fotossíntese e tal. Então é isso aí pessoal, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, se puderem deixar o seu gramado aí ó, desse jeito aqui, beleza, bacana, você não vai perder nada né. Agora não deixa assim não, porque além de ficar feio, pode vir muita erva daninha, muito mato, muita praga né, e pode te dar trabalho depois, porque pra combater esse mato aí vai te dar um pouco de trabalho e custar um pouco de dinheiro, valeu? Então esse é mais um vídeo pra vocês aí, espero que vocês gostem, se gostar, se foi útil pra vocês aí, deixa um like aí, inscreva-se também, valeu? Obrigado, até o próximo, valeu?